Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala, já chega dando um like no vídeo, porque hoje tem um desafio muito style aqui no canal e eu não estou sozinho, olha quem tá aqui comigo, Capitão Hunter! Tudo bem galera, tamo junto, tamo junto, vamos fazer um desafio de cartas de Pokémon abrindo este Booster Pack, eu vou abrir a metade junto com o Marcos e o Capitão Hunter vai abrir a outra metade dos pacotes, falando em Marcos, hi, e o Capitão Hunter vai abrir a outra metade, quem tirar mais cartas raras ganhará o desafio, quem você acha que vai ganhar? Não sei, quem Marcos, quem será que vai ganhar? Você? Mas no final todo mundo ganha, porque se a gente tirar a carta rara, você tá de amarelo, então se vocês tirarem a carta de ouro, a carta é de vocês, então torce pra tirar a carta dourada. É, carta dourada hein Marcos, já gostei hein, e você, quem você acha que vai ganhar? Escreve aí nos comentários agora pra eu ficar sabendo. E falando em Capitão Hunter... Ah é verdade, galera vem pro meu canal, tá? A gente ensina lá a você não ser enganado com cartas piratas, cartas falsas, a gente mostra pra você tudo, desde os valores, desde os tipos de produtos, tudo lá no meu canal, não se esqueça tá? Tá na descrição? Ele é o mestre de cartas de Pokémon no Brasil, é o maior canal de cartas de Pokémon que você vai encontrar no Brasil nos dias de hoje, então se você quiser aprender mais sobre cartas de Pokémon, universo Pokémon, tem também canal de games né Capitão Hunter? Sim, Hunter Games Academia. Hunter Games, eu vou deixar o link aqui na descrição, inclusive vai lá no último vídeo do canal dele e escreve nos comentários, vim pelo Brancoala. Se você ver nos comentários, vim pelo Brancoala já sabe né, vão explodir o seu vídeo de comentário, vão lá explodir o vídeo do Capitão Hunter, agora. Não, pera aí, agora não. É, porque tem um desafio. Não sai daí, porque vai ter o desafio, depois que esse vídeo terminar você vai lá, combinado? É, depois, porque lá vai ter outra parte do desafio também. Ah, é verdade, depois que a gente fazer o desafio aqui no nosso canal, tem a segunda parte no canal do Capitão Hunter, então termina esse vídeo e já corre lá pro canal dele. E aí, vamos abrir? Vamos lá, vamos aumentar nossa coleção de cartas de Pokémon. Let's go. Vamos começar o desafio e eu vou começar abrindo a metade desse booster. É booster né, Hunter? Box. 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 Ó, já comecei falando... Não, não tô certo. Tudo que eu falar errado você me corrige. Não, tô tudo certo. Vem 36 packs dentro desse box, eu vou abrir a metade, nosso time né Marcos, vai abrir a metade, eu e o Marcos. E o Capitão Hunter vai abrir a outra metade, quem conseguir mais cartas raras, vence. Então, já deixa aí nos comentários quem você acha que vai ganhar, porque... E lembrando, se você tirar... Aqui, ó, pegar por aqui. Ó, não consigo nem abrir a caixa. Aqui ó. Se você, se vocês tirarem cartas, se a gente, né, eu tirar, carta dourada de vocês. Tá me falando. É sério? É sério. Ó, gente, né? Tome aqui, tome aqui. Você escutou isso, Marcos? Ou você, sério. Uh! Só que a carta Special Art é minha. Oh my God. Porque as duas são... Ó, agora quem vai começar escolhendo... Lá no canal do Capitão Hunter, a gente começou escolhendo que lado a gente queria. Agora quem vai escolher é o Capitão Hunter. Não, Marcos, agora ele tá... Dessa vez, eu quero... Pode ir. Uh! Ele sentiu, Marcos, alguma coisa ali. Ele tinha de... Não! Ele sentiu alguma coisa de errado aqui, Marcos. O nosso... Não, não. Sentiu alguma coisa de errado, alguma energia estranha aqui. Não, não, não. Não foi isso, não. Posso começar? Pode ir, pode ir. Eu já tô nervoso, hein? Decido... Carta rara vale um ponto e muito rara vale dois, né? Se pegar uma... Se você pegar uma Full Art, uma Special Art. Eu acho que eu vi alguma coisa. Bronzer. Uma Dourada, uma... Uh! Ted Dragon. Não. Ah, não. Quase, quase. Eu achei aqui, ó. Vou deixar o código aqui pra vocês. Você pegou um Pogamon lendário. É lendário, mas não vale um ponto, né? Não vale. Eu quero ponto. Opa! Voltorb. Vasculim. Filamiel. Urso e... Depois vamos ver. Uh! É uma raposa. Uma raposinha. É bonitinha, mas não vale ponto. Esse código que ele tá mostrando, galera, é pra quem gosta de jogar o jogo online, tá? Você pega aí o código. Era Cross Class. Opa! Vou de leque aqui, hein, ó. Era... Ah! Ah! Uou! É Shiny! É Shiny! Shiny, amigo. Dois pontos. É disso, Marcos, que eu tô falando. Dois a zero! Segura essa. Olha aí esse brilho. Que casca! Nossa! Shiny bright like a diamond. Nossa! Dois a zero! Pega ele já, já. Aí, já protege. Pega o sleeve, Marcos. Já protege. Sleeve, sleeve. Já protege. Sleeve, sleeve. Se eu conseguir abrir, eu nunca consigo abrir um sleeve na minha vida. Aí, conseguiu. Eu faço. Eu faço. Acredito. Minha mão sempre escorrega pra abrir pacote sleeve. Pega a verdade isso aí. Então... Eu não consigo. Essa aí. Shiny já, já começou. Shiny maravilhoso. Dois a zero pra conta. Dois a zero. Já vai segurando, hein? Já começamos bem. Barboach. Milderfus. Eve! Que bonita, Eve. Bonita. Oh! É um clima. Bonita, clima. O clima é bonitinho, hein? Mas não vale um ponto, né? Não vale. É só beleza, só beleza. Só beleza, só beleza. Só beleza, só beleza. É bonita. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu tô sentindo. Opa! Não, não é. Esse aqui merece um leque, ó. Merece um leque. Merece um leque. Um rapidash. Um rapidash. Reverse o quê? Reverse o quê? Reverse foil. Ou holográfico mesmo. Holográfico? Holográfico. É, nos Estados Unidos fala holo. Que eu vi? É holo? Por quê? Porque ele já abreviu. Holo. De holográfico. Entendi. Mas é a mesma coisa que foil. É. Eu falar reverse foil é a mesma coisa que reverse... Isso, é a mesma coisa. Holo. É porque quando você vai... Várias lojas que vão vender cartas holográficas, eles colocam foil. Ah. Então é como saber o outro termo que você... Caso alguém compre avulsa, carnal. Entendi. Miss Drivus. Nada. Não, essa é Miss Major. Miss Major. Vamos lá, vamos lá, Marcos. Marcos. Marcos, é agora, Marcos. É agora, eu tô sentindo. Ah. Eu já abri. Eu abri. Você abriu? Eu abri, eu já... Maitina. 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 Não. Eu tô muito tenso, vocês não estão entendendo. Calma, você não vê quando eu chegar na minha parte, vai vir coisa boa. Scyther. Togepi. B-Sharp. Choy. Uh. Mas não valeu. Growlithe. É bonitinho, mas não vale o gol. E é bonitinho. É uma trave, né? Não foi gol. Foi na trave. Foi na trave. Carta de Pokémon é vida. Carta de Pokémon é vida. Eita, eu bati na câmera. Agora. Eu bati também. Opa, opa, tem algo aí. Eu vi alguma coisa. Opa. Opa. Olha lá, eu não consigo. Eu não consigo só tirar uma carta. Minha mão leva todas, ó. Segura. Quantos pontos? Esse é um. Um? Três. Três. É um, porque por mais que seja Lucário, é uma carta valiosa, porque é um Lucário, porém é uma ultra rara. Entendi. Ela não é tão valiosa. Se bem que tem outras raras, que elas são bem difíceis de tirar. O ultra raro, normalmente, ele não tem uma textura, mas se você passar o dedo aqui, chega perto do Pokémon, é tipo um verniz. Passa aqui, vê que empaca. Quer ver? Passa do fundo aqui. Davi, tá sentindo que tem uma textura? Ah, é verdade. Vejo, né? No poder dele. Olha, Marcos, que legal. Então, cartas ultra raras, gente, não tem textura, mas tem esse verniz. Nossa, muito legal. Sleeve, sleeve. Sleeve, sleeve, sleeve. Sleeve. Muito boa. Coloca o dedo aqui. Aí, vamos ver. Não, é simples, não. Eu sabia que é o Lucário. Oh, meu Deus. Tá três a zero. É três? É três a zero. Três, porque o Shine tava valendo dois. E cadê a outra? Cadê o Shine? Cadê o Shine? Ah, tá aqui? É essa? Ah, essa daqui. Shine bright like a diamond. Vamos ver agora. Opa. Será? Olha, já sai abrindo tudo. Acho que eu tô surtindo. Aqui agora. Bronze ore. Bronze ore. Inicial. Mel doze. 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 Eu vou de leque. 3, 2, 1 e... Cliver de novo. Cliver de novo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não acabou. Tá tudo bem. Não acabou. Calma. Acabou ainda. Quanto? Três pontos? Três. Só três. Três? Três e não é quatro. Um rainbow. É leque. É leque. É leque. É leque. E... Um sorbos. Não, esse cara não. Nenhum ponto. Ainda faltam alguns, hein? O nome dele nem é esse. Esse é o nome que eles colocaram aí. Vê, vê, vê. Mas na verdade no Japão é outro. Vai, vê, Shai. Olha, Shai. Bonito, Lifion. Muito bonito. Um Lifion. Muito bonito. Tem cartas lindas. Esse Lifion é mais baratinho a carta. Não tem tanto valor. Mas tem aquele valor sentimental. É sentimental, mas eu quero ponto. Eu não quero sentimento. Quero pontos. Aqui você quer pontos. Eu quero pontos, ó. Miss Drivels. Uf. Vem, vem Shining. Vem Shining. Não. Oxe. What? Oxe, agora. É uma foca. Ele vira uma foca. Segura esse código que não tá pegando. Pera. Agora foi. Segura essa. Faltam quantos? Quatro. Só quatro. Você precisa de mais pontos, meu amigão. Você só tem três. É pouco, é pouco. Três é pouco. Três é pouco. Três é muito pouco. Três é pouco. Três é pouco. Eu tô nervoso. Vamos lá. Ninguém me segura. Ah. É antibonita. Bonita, hein? É incrível, mas... É bonita. É... Como é que chama? Mítico. Mítico. Vai, por favor, Mítico. Mas... Vamos lá. Todo mundo torcendo. Magnemite. Haltz. Haltz. Electrode. Óculos. Óculos. Reverse. Reverse foil. Mas não vale ponto, infelizmente. Duas. Faltam duas. Não. Não. Agora, quando vier no vídeo, você vai ter que torcer pro Diálvula de Ouro, cara. Opa, espera aí que não pegou aqui. Agora. A carta tá até quente. Eu tô sentindo fogo, ó. Tá queimando minha mão, você não tá entendendo. Oh, my God. Que carta é essa daí? Que tipo de carta é? Essa é uma full art. Não. Ah, não? Ela pode ser uma arte toda, completa. Mas não, essa não é a full art. Ah, não? A full art é que o pessoal vai ter que... Eu acho que a gente pode tirar ainda hoje. Essa daí continua sendo uma ultra rara. É ultra rara? É, a gente chama de ultra rara. Que nem a dele. Ó, a borda tá pretinha aí. Ah, entendi. Elas não têm textura. Elas não têm textura. Entendi. Tem, é claro, a estrelinha aqui, brilhantezinha aqui. Também tem, ó. Como ela se chama, então? Ultra rara? Ultra rara. Entendi. E pra ela ser... Ah, é verdade. Aqui, ó. Pra ela ser full art, precisaria não ter... Pra ela ser full art, tem que ter textura também. Tem que ter textura também. Tem que ter textura também. Tem que ter textura e não ter essa barra ou tem essa barra também? Tem essa barra preta, não. Não, não. A full art não tem barra. Não, não, não. A full art tem barra preta. Tem. Porque assim, full art vai mudando de coleção pra coleção. O que muda full art é a textura, então. É. Tá. Full art tem textura. Entendi. É que cada coleção é de um jeito. Na verdade, assim, cada época, né? Porque essa é a época Vi. Nós estamos na época Vi. De espada e escudo, né? Tem a época GX. A época X são mais antigas. Vai fazendo com que as cartas fiquem mais valiosas. Quantos pontos? Quatro. Quatro pontos. Não está mal. E... Não está mal mesmo, viu? Último pacote. Por favor, por favor. Por favor, um ouro. Por favor. Último pacote. Oh, oh, oh. Não vê, não vê, não vê. Sobra pra mim, não venha. Essa daqui. Vamos com cuidado. Muito cuidado. Chetot. Grand. E... Não. Oh, my gosh. Isso agora é a minha vez. Knocked out. Não acredito. Quatro pontos não foi muito bom isso. Isso não foi muito legal. As chances de você conseguir mais, eu acho que são altas, hein? Você... Não sei. Eu não sei. 4x0. Vez do Capitão Hunter. Vou no leque. Overkill. Overkill. Todos os peixinhos. Boa, Marcos. Todos os peixinhos. Vamos lá. Marcos torce só pela de ouro, Marcos. Uh! Já? Full art. Grow Leaf. Maravilhoso. Bronze or. Já? Depois da Gardena. Vem. Nossa! Sneezler. Não, é... Sneezler. É isso mesmo, é Sneezler. Nossa, que linda a carta. Olha a textura. Passa a mão aqui na textura pra você ver. Isso sim, é full art. Olha. Aí, realmente, é que a arte desce, ó... A barra é... É, ela não é prata. É prata, só. É prata, tem o preto só aqui no cantinho. Isso. Nossa, mas é muito linda. É muito linda. Quantos pontos? Eu só quero saber quantos pontos. É dois pontos. Já comecei com dois. Marcos Calma, não, não, calma, calma Não acabou ainda, não acabou Posso dar mal Primeira rodada já 4x2, Marcos Calma, calma, calma Tudo pode acontecer Eu já estou nervoso Calma, tudo pode acontecer Nossa, ainda bem que aqui não veio Aqui não veio nada Não, não queremos Stuntler não Ó o Braviari, bonita essa carta do Braviari Muito bonito Vamos lá Vai dar bom Bonita Ó o Wish Cat, Reverse, Hollow Pessoal fala aí Lá nos Estados Unidos Por favor O Flample Olha que bonito Um pontinho Um pontinho Três pontos, Marcos Marcos Isso é bom pra uma certa no nível Porque pode ser sua É uma carta que pode ser sua Aliás, ó Tenta ver se você consegue colocar isso aí Tenta, tenta Precisamos de sleeves Os neves não são, né? Ó, Deciduai Lindo, Deciduai Não valeu ponto Bonito demais Esse Pokémon Coruja É muito top Muito top Red Ice Que é lendário Pokémon lendário Maravilhoso Barbolt é um Pokémon sim Red Steel Também é Pokémon lendário Muito bonito Lendário? Também é lendário Também é lendário Sighter Opa Opa Togepi Só Reverse Foil Tá acabando Tá acabando Vou empatar Não, já empatei Sai duck sai É o patinho Togepi Magnemite E Why Deer Eu acho que você pronuncia Why Deer O legal é que você pode ver lá nos Estados Unidos Você pronuncia corretíssima Porque eu não sei Eu tenho que ver essa daí Eu acho que é Why Deer É, Why Deer Why Deer É, parece mais Why Deer mesmo É, eu acho Peraí, quantos pontos? Quantos pontos? Quatro Quatro Quatro, então já empatou Tá, ou seja Ou fica empatado ou eu ganho Isso não é bom Agora você tem que pensar Agora que vem o lance Você quer que empate Agora vem o lance Ou quer que eu vença Porque se tirar uma de ouro Eu posso vencer o desafio Mas a de ouro é tua E a carta dourada é valiosa Então agora estamos num Né? Né? Eu vou daninha Ou eu venço Eu posso vencer Você sai ganhando Oipa Vamos ver O que que você tá torcendo? O que que você tá torcendo? Ocho Watch Houts Olha, linda Lily Gantt Olha que bonita Lily Gantt Olha que bonita Bonita demais Toma, vamos lá Quantos faltam? Quantos faltam? Quatro Cinco Não, não é É o Shoe É o Shoe É o Shoe O Shoe Isso é o Shoeirando Red Rock Outro Essa coleção aqui Tem vários lendários legais Cara Todos os Reds Vamos lá Dois Só faltam dois Penúltimo Faltam dois Sinta Quill Essa aqui vai na surpresa O Leaf Massinha Carta de Massinha Ui Selene Uuuu Rowlet Agora Hora da verdade Ou empata Uma dourada seria lindo também Porque você prometeu Que seria nossa, né? Se viesse uma dourada Se vier Ou a gente empatou Petitililil Niquet Hipopótamo Nossa Meu Deus Amazenta Meu Deus Tomei um nocaute No último round No último segundo Sabe o que é legal Dessa carta? Ela tem toda a cara De ser a carta Ultra rara Não tem? Sim Porque ela tem a borda preta Não tem? Sim Só que é uma versão diferente Perceba que ela tem Textura Sim Ela tem umas linhas É uma carta especial É uma carta especial Ela tem textura Passa o dedo aí Passa o dedo aí Ela não é que nem a outra Passa o dedo aí, Marcos Olha aí Pra você ver Os Amazenta Ah, os Amazenta É o que a gente conseguiu Que eu te falei Da estrela Tinha uma estrela Quatro íris Sim, você conseguiu É, aquele Zamazenta É outra coleção É diferente Entendi É diferente Nossa, ela é muito linda Ela é muito linda Quantos pontos? Essa daqui é Dois e dois pontos Total Seis A quatro Perdemos Não, mas e daí? Tanto mundo ganha com isso Não importa Não importa Porque a beleza dessa carta Já superou qualquer derrota Sim Oh my god Deixa eu olhar ela de novo É topzera Topzera, galera Linda carta Linda É top de volta E você, pra quem você torceu? Se você torceu pra mim Pro Marcos Você perdeu, infelizmente E acontece, né, gente? Porque perder faz parte da vida A gente ganha e perde também Você sentiu uma energia já, né? Quando você colocou a mão ali Total Não, mas você sabe que eu dou sorte Nessas coisas? É sério Lá no canal Às vezes eu abro uma Os negócios que eu nem acredito Você sente a áurea, né? Eu tenho sorte Eu tenho sorte Nessas coisas Nossa Mas eu tô deixando a sorte aqui No teu canal Porque todos os produtos que você abrir Principalmente nos Estados Unidos Que são produtos topzera Muito topzera Todos os produtos vai dar sorte A partir de hoje eu só vou abrir gold É isso aí, galera Foi da hora Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou lembra de deixar um super like Compartilhar no botão que tem aqui embaixo E lembrar vocês Que o Capitão Hunter tem um canal muito style E vai lá visitar e assistir O nosso vídeo lá no canal dele também Que a gente continua o desafio por lá É isso aí Tá na descrição aí Será que eles ganharam o desafio lá no meu canal? Passa lá pra gente ver Tamo junto Obrigado, hein Boa coleção pra vocês Um prazer Um prazer ter você aqui no canal Tamo junto O prazer é meu E aí, Marcos Gostou do desafio? Sim, gostei Muito style? Uhum Então vamos finalizar? Uhum Um beijo Um abraço Fui Fui Tchau 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 Tchau